Ainda bem que ele tá sem bala, John Wick. Eita. Primeiro dia de aula e a primeira coisa que vejo na parede da escola. Minha mãe, por que você não liga a câmera pra falar com o professor? E eu com a câmera ligada. Me. Humano, quando eu vou poder flutuar? Gravidade da Terra, essa é a melhor parte. Você não vai. Meu Deus, minha comida tá envenenada. Cara, nós somos cascavéis, nossa comida sempre tá envenenada. Por que você não me mata? Sua punição deve ser mais severa. Light. Quando você morre pela primeira vez no jogo? Quando você morre pela cento... Centésima sexta vez no jogo? Eu. Morro com 288 níveis de XP. Mojang. O melhor que eu posso fazer é 7. Como eu recordo dos gráficos dos videogames na minha infância? Como realmente eram? Enfermagem por amor. Mentira, eu sou sugiro. Isso é montagem, né? Não, o piloto freou no ar pra ele tirar a foto, pô. Quando for morar sozinho? Finalmente sou independente. Agora eu posso viver minha vida. Como tudo começou. Como estamos? Caralho, Chaves. Onde é que você tá, fi? Velozes Furiosos 1, Velozes Furiosos 9 e Velozes Furiosos 15. Cada vez mais tecnológico. Me empresta 100 reais. Devolvo dia 20. Eu, às 2 da manhã do dia 21. Bom dia, caloteiro. Se tu ainda tem essa chavinha do celular, parabéns. Você é uma pessoa responsável. E eu tenho. Reza a lenda que somente um pedreiro de coração puro pode retirar essa colher. E se tornar o deus da construção. Xiaomi testa a bateria que vai de 0 a 100 em 15 minutos. iPhone também faz isso. Isso aqui é o contrário, viu? Quando meu carregador tá funcionando? Cada um com o seu. Quando meu carregador estraga? Nosso carregador. Eu tô nesse estado. Aí se a internet cai, você liga pra assistência dizendo que vai cancelar. Internet. Eu voltei. Votou por medo, não por lealdade. A sua escova dental deve ser trocada a cada 3 meses de uso. Eu com a mesma desde 2010. Este creme irá você ficar 10 anos mais jovem. Crianças com 9 anos. Adeus. Adeus, adeus. Na entrevista de emprego. Me fale sobre você. Eu tentando lembrar quem sou eu. Aluno. Qualquer questão. Regra de 3. Hitler não existe. Livros de histórias. Sem conteúdo. Quando eu invento uma história e a pessoa diz. Sim, eu lembro. Eu lembro. Gara com 16 anos chegando na reunião dos CAG. Ah, cê é louco, Axeira. Eu de boa, olhando o esqueleto e o zumbi brigando. Creepers atrás de mim. Para tudo. Eu pensando na minha próxima refeição depois de acabar de comer. Você entendeu o que eu disse, né? Entendi sim. Eu. Fui o único que não aprendeu a fazer isso. O do professor. O meu. Eu. Vou só comprar algumas coisinhas que estão faltando. Caixa. Deu 185 reais. Eu. Não gosto de criança mimada. Eu com o meu cachorro. Meu problema com banhos. Eu não quero tomar banho. Eu não quero mais sair daqui. Panela de pressão começa a fazer barulho. Eu. Socorro. Correto. Correto. Incorreto. Eu nas aulas online. Minha mãe me acorda para me perguntar se eu não vou acordar. 31 de dezembro à noite. 1 de janeiro de manhã. Finalmente consegui entender para que serve isso. Eu durmo apenas 4 horas por noite e vivo muito bem. Desenho animado é coisa de criança. Eu assisti no pica-pau. Visita fala palavrão. Minha mãe. Haha. Só humor e piadas. Eu falo palavrão. Raiva. Acabou o gás aqui de casa, mas sem café eu não fico. Filme baseado em fatos reais. O filme. Vou começar a mudar o meu estilo de vida a ser mais saudável. Eu 10 minutos depois. Meu amigo. Olha para o meu rosto. Se você rir é porque você está mentindo. O rosto do meu amigo. Quando a pessoa que sempre usa óculos aparece sem eles. Quando você está falando mal da pessoa e ela aparece. Eu tentando entender a letra do meu amigo. Tira uma foto como se eu estivesse com um início humano. A vontade de dormir cedo é grande, mas a de ficar fazendo nada na internet é maior. Eu te amo. Minha avó com Alzheimer. Eu também, cidadão anônimo. Sasori. Marionete com vários truques. Pen. Shinra Tensei. Itachi. Tsukuyomi. Deidara. Bomba. Vocês aranha não ficam presos nas próprias teias. É fácil. Quer ver? Senta aí que eu vou te ensinar. Oba! Droga. Esquizofrênicos. Antissociais. Falar sozinho. Tereciais. 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 Tchau, tchau.